Hoje à noite, às sete horas, estamos no Eastside High School, portanto no Liceu do Eastside. Teremos a continuação das celebrações com uma exposição de arte e pintura de artistas locais, artistas luso-americanos locais. Depois, seguir-se-á o Sarau Cultural, com a participação de vários componentes de música, com fado. Inclusive temos um grupo brasileiro, o Instituto Paganini, que vai estar representado também no Sarau Cultural e esperamos ter uma continuação das celebrações com o nível que o valor da comunidade portuguesa merece. As pessoas devem estar no Liceu às sete horas, a exposição de pintura e arte será feita às sete horas e o Sarau Cultural começará às oito horas da noite, é gratuito, não têm que pagar nada e, portanto, teremos um rol de surpresas a apresentar a toda a gente que lá for. Estou a convidar a comunidade brasileira também para participar, dar as mãos e participar nestas atividades, porque no fim de tudo somos irmãos. Legenda Adriana Zanotto